Disse que existe um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar, segundo é se entregar ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você, ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar, o tal do amor me fez ficar totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amar alguém, de me entregar Mas é que você me faz tão bem, me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar, então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor, dessa vez acertou, me apresentou você E eu confesso que o amor, dessa vez acertou, me apresentou você E eu confesso que o amor, dessa vez acertou, me apresentou você E eu confesso que o amor, dessa vez acertou, me apresentou você E eu confesso que o amor, dessa vez acertou, me apresentou você